MOTOR TAL Ah, sabe uma coisa que falta agora que eu pensei? É, falta o caminhão do Corpo de Bombeiros. Não tem aqui pra dirigir caminhão do Corpo de Bombeiros. Isso podia ter, isso ia ser maneiro, hein? Fica a dica. Bom, hoje vamos lá no parque dos taxistas e vamos pegar um táxi. Vamos fazer algumas viagens de táxi, né? E depois de fazer algumas viagenzinhas de táxi, nós vamos pegar e vamos comprar o nosso primeiro caminhão. Tô louco pra comprar um caminhão, porque o caminhão dá muito dinheiro, muito dinheiro mesmo. Troféu? Eita, não é esse. É esse aqui. O caminhão, pessoal, uma única viagem a gente consegue tirar uns 6 mil. Então, é muita grana, muita grana mesmo. Beleza. Vamos iniciar a nossa saga aqui então, né? Tá muito longe essa câmera. Aí. Vai ter que botar um carro na saída da garagem, né? Eita. Vai ser raspando tudo. E aí pro outro lado. Bom, eu não gosto do modo conforto, eu gosto do modo esportivo. Mental terror. Tá muito longe. Vamos, minha gente. O caminhão grudou atrás da gente, cruzado. Eu me perdi. Ah, botei terceira. É, pessoal. E esse é o modo soviético do taxista. Será que o taxi não anda muito, né? Aí se a gente melhora com o tempo. Vou comprar um carro só pra fazer de táxi. E aí vamos turbinar o carro. Aí vai ser louco. E a mulher tá dele reclamar. Polícia? Sério isso? Sai fora, polícia. O que eu vou cortar é pelo mato. Tá louco, rapaziada. Polícia não me deixa em paz. Tá sempre me perseguindo em algum lugar. Uh! Uh! Vou me matar. Uh! É, o taxi é meio lentinho mesmo. Isso é um... Não ajuda, né? Eu já poderia estar na metade, bem mais na metade do caminho, mas faz parte. Enquanto vai se jogando, vai se melhorando as coisas, né? É, rapaziada. E é um jogo bem divertido, ter que falar pra vocês. Polícia, coitadinha, não tem a mínima chance. Nossa senhora, agora eu embalei. Eita, nois! Eita, nois! Fala polícia É, o táxi não tem força Pra fazer uma saída de lado mais, né Simbora, simbora Bom, esse aqui não perdi no confort Então pelo menos tô sentando no pé e não tá reclamando, né Ai, 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 carro vindo de frente e caminhou junto Vambora É, taxista soviético total, oi A polícia até desistiu Vou comprar uma dessas aí pra fazer de táxi Eita, carro Ih, errei feio E nada Vamos pra mais um Obrigado Pô, se ele queria ir pra aquele lado, ele podia ter esperado do outro lado da rua, né Ah, no confort Não tem confort aqui Por que isso não existe Negócio de alta velocidade Vou jogar um pouco na câmera de dentro Oh, cara Oh, cara Tem, oh, cara Tem, oh, cara É assim que a gente leva passageiro aqui A toda velocidade E saindo reto nas curvas E saindo reto nas curvas Coitado, cara Vai ter um infarto Be careful Que be careful Sai pra lá Segura aí no Puta merda do carro E vambora Oh, mano Passei O cara da empresa de táxi Vai ficar bem feliz O táxi vai tá cheio de arranhão embaixo Eita, essa foi feia Eita, essa foi feia Beleza Beleza, 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 beleza Vamos voltar para a nossa casa Então aí, pessoal Chegamos de volta na nossa casinha aqui, né Vamos Vamos entrar na nossa casa É Isso aí Beleza É isso aí, pessoal Esse vídeo foi Os passeios de táxi aí, né Que a gente fez Vamos e buscamos o pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse passeio de táxi soviético, né A toda velocidade Tivemos dois aí que reclamaram, né Um que não reclamou Faz parte Eu não gosto Eu não vou andar A 70 por hora, né Porque aí demora muito E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Deixar o like E acionar o sininho de notificações aí Beleza? Valeu e até a próxima Até a próxima Obrigado.